A primeira figura que a gente vai olhar é o Obi-Wan Kenobi. Legal, pessoal. Como você pode ver, são cartelas separadas da foto plástica no estilo Kenner, na parte de trás também português. Caixa muito legal, mas infelizmente aqui a gente não liga muito pra isso. Pessoal, a primeira impressão é que é um molde plástico do Obi-Wan Kenobi. Não me parece que mudou nada, nada, nada. Eu vou tirar o hobby dele pra gente ter mais acesso à figura. Pra quem conhece a coleção, sabe que essa não é a primeira vez que eles lançam o Obi-Wan Kenobi, mesmo em Fantasma. Pessoal, no fundo é a mesma figura, com algumas diferenças. Dá uma olhada na face da nova figura. Ela já possui a nova pintura. Comparando com a figura anterior, outra coisa que dá pra notar é a pintura do peito. A nova figura é um pouco mais brilhante do que a figura anterior. Se vocês tiverem na sua coleção o Obi-Wan Kenobi anterior, você vai ver que é o mesmo molde, tudo igualzinho. A única diferença é que tem um material translúcido, tanto nos braços como na parte de baixo. A gente não vai olhar muito na articulação. É exatamente igual a todos os outros Obi-Wans Kenobis que eles lançaram. Então, pessoal, é sim uma figura melhorada. Muito legal. Dá uma olhada na pintura, como melhorou bastante. A escultura sempre esteve lá, mas a pintura tá fazendo a diferença. Contudo, não é uma figura muito diferente da anterior. Claro, o pacote vale a pena por causa do Anakin, mas falando especificamente de Obi-Wan Kenobi, talvez valha a pena você, por exemplo, vender a figura anterior. Então é isso aí, pessoal. O pacote começou muito, muito bem. Tchau. Tchau. Tchau.